Ah, errei o tiro. Pnei feio. Tem um no bomb aí, viu? Ct último, ct último, ct último. F***. Será que ele vai me comer no bomb? Não, acho que não. Planta padrão aí. Escondeu perdão. Xuxa. Cara, na mente de um cara que não sabe jogar, ele acha que fica dando prefire e bota medo? Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFAST e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém um bónus. Link na descrição do vídeo. Bora rapaz, ó. Abre meio. Toma H&M no pé. Passar H&M machucou, tá? Bora. Deve ter mais um aqui. Deve ter um milhão de safari escondido. Me cagou, tá? Base CT, menos 60. Me cagou, né? Eu vi aí, eu escutei bastante tiro. Meira CT, meira CT. CT. CT último. Eu abro e dou, tá? Pra lá. Graças a Deus, Zé. Peguei uma arma sem bala, é sacanagem. Mas muda alguma coisa? Uma com ou sem pra você? Muda muito, Zé. Ah, pelo menos é pra atirar e botar medo. Não tá falando Zé, você nem Minerso? Tá falando Zé, você nem Minerso. Pula, pula. Vou esmocar Nipper. Tem Varanda também, meu dario. O Xuxa, não tem. Arco. Botei no couro, Zé Rock. Passa o Xuxa aí. Terrorists win. Don't get Bloodlag. Fio in the hall! Que isso mano, ta doidão Voltou Ta doidão Zé Tem tapete, pega o tapete Correu Xuxa Ah, CT, CT, ta me jogando em pouco Pegou minha cara, na direita Direita Boa noite, voltei E ai Junior, como você ta cara, boa noite Junior, to fazendo uma vaquinha aqui pra poder cortar o cabelo Tem que mandar o pick, manda o pick ai Junior Ele ta livre, só vai Ai não, acaba não a Moltov CT, menos zero Tem um tiro Tapa Barana, banana, banana 73 Fica escondido 73 varanda Matou Tem que matar mais um Matou 73 Fica escondido O 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